Kenjaki é o vilão principal de Jujutsu Kaisen e seus planos de evoluir a humanidade envolvem as mortes das figuras mais poderosas dessa era. O que ele não contava era que sua derrota viria não pela força do infinito, mas pelas gargalhadas de um humorista. Takaba armou uma realidade que ocultou o mundo ao seu redor e por conta disso o maior feiticeiro vivo deu seu golpe final. Yuta finalmente surge para cumprir uma promessa e pela segunda vez mata aquele que um dia foi o maior amigo do seu mestre. Quer saber tudo sobre a derrota de Kenjaki e a vontade herdada que ele deixou para a conclusão do seu plano? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Tão bem né, dá para ver daqui, Jujutsu Kaisen é uma máquina de plot twist, eu não esperava esse final. Não, eu achei que ia terminar engargalhada, terminou foi com a cabeça rolando. E aí, Kenjaki morreu mesmo? Como é que fica aí? Que papo é esse de alguém herdar a sua vontade? Um papo aí de morte né, estranho pra caramba, mas tem muita coisa para o Kenjaki revelar ainda. Eu trouxe alguns pontos aqui que vão explodir a sua cabeça em um dos melhores capítulos da obra. Assiste até o final porque você vai gostar bastante. Só que antes, aproveita e vota no Mangão aí no Prêmio e Best. Como vocês sabem, eu estou na final do Prêmio e Best graças a vocês, concorrendo com grandes feras. E você pode votar para me ajudar a ganhar esse troféu aqui para o canal. O link está aqui na descrição, no primeiro comentário, não leva 10 segundos. Você pode votar duas vezes aí com a sua conta. Então, me dê essa força, me ajudem, conto com vocês. Recadinho dado, vamos falar tudo agora sobre a derrota de Kenjaki. Vamos lá meus amigos, a nossa história já começa aqui com Kenjaki e Itacaba iniciando a sua comédia no palco. Eles fazem diversas piadas, mas um tempo depois a atmosfera começa a mudar. O Kenjaki e o Itacaba, eles acabam ficando mais calados. E o Kenjaki pergunta a Itacaba o que há de errado. Itacaba percebe que a sua atuação está quase acabando. Itacaba passa a falar sobre como ele não quer que o seu show acabe por conta do seu grande sonho. Ele quer continuar sendo um comediante de stand-up. Ele até começa a chorar dizendo que não queria que aquilo acabasse. E enquanto isso, Kenjaki conforta o nosso herói. Itacaba dá um tapinha nas costas do Kenjaki e então eles voltam à realidade. Itacaba está deitado no chão vestindo uma túnica branca e agradece ao vilão. Enquanto Itacaba agradece, Kenjaki sorri e diz a ele que foi muito engraçado essa apresentação deles. Porém, no meio desses sorrisos aí, o Yuta aparece do nada e ataca o Kenjaki. Ele tentou contra-atacar com uma técnica amaldiçoada, a sua técnica anti-gravidade. Mas o Yuta é um monstro rápido demais. Conseguiu desferir um golpe com sucesso cortando a cabeça de Kenjaki que cai no chão. E enquanto isso, Kenjaki começa a se perguntar por que ele não percebeu a aproximação de Yuta e sua energia amaldiçoada e estrondosa. Ele então percebe que foi por conta do Itacaba e de estar dentro da sua alteração de realidade. A cabeça de Kenjaki rola e pergunta a Yuta se esse era o plano deles o tempo todo. Yuta confirma que sim, esse era o plano deles o tempo todo. Já que Itacaba não consegue matar ninguém, então ele tiraria o foco do vilão. Kenjaki fica desapotado porque estava perto de terminar o que ele precisava fazer. No entanto, Kenjaki também diz que sua vontade, seu desejo será herdado para alguém. Olha que coisa curiosa, galera. A distorção da realidade do Itacaba tornou possível se aproximar furtivamente do Kenjaki. Primeiro de tudo, Itacaba é realmente curioso. O modo como ele foi retratado aqui no final com um sinal de despedida, ao mesmo tempo que ver o maior vilão de todos agradecendo por se divertir com ele, torna tudo muito legal, né? Eu creio que o Kenjaki tecnicamente não derrotou Itacaba aqui no final da apresentação deles. Ele apenas colocou Itacaba em um estado de êxtase e sonhou que ele não lutaria mais. Porque se lembrem que o comediante do Itacaba permite que o oponente também manifeste o que ele deseja. Agora, quero chamar a atenção aqui a uma coisa. Os trajes que Itacaba está utilizando após o fim do duelo de piadas. Mais especificamente para o Hitai Kakushiki. Eu tenho certeza que você conhece, mas talvez não saiba o que significa. Tenho certeza que você já assistiu algum anime ou leu algum mangá que tenha um personagem com esse pano branco na cabeça em forma de um triângulo. Esse é o Hitai Kakushiki, muito presente na cultura japonesa e com diversas interpretações ligadas ao pós-morte. A primeira delas, acredita-se que os fantasmas que ascenderam ao nível mais alto no quesito de espiritualidade acabam recebendo esta coroa. E essa coroa, por vezes, é referenciada como sendo a coroa do céu. Uma outra vertente, acredita-se que o Hitai Kakushiki é um símbolo que tem como função afastar os demônios dos seus cadáveres. Como o espírito sai do corpo, os corpos tornam-se um pedaço de carne vazio e sem alma. Notaram a importância aqui? Ainda mais com o último significado sobre esse pano branco aí. Os japoneses acreditam que essa bandana afasta os demônios de entrar na cabeça dos corpos vazios e evitar que estes seres diabólicos ressuscitem o cadáver. Logo, o pano branco protege o corpo da transição carnal e espiritual. Isso é muito interessante, considerando que o Kenjaku literalmente faz isso pra viver por todos esses mil anos, entrando na cabeça das pessoas. Agora, e quanto ao Kenjaku? Ele morreu mesmo? Como foi esse plano do Yuta? Primeiro que eu gostei muito que ele tenha sido despachado com apenas um corte. As técnicas arsenal e domínio de Kenjaku são tão incrivelmente fortes e poderosos. E isso torna realmente incrível de se ver que eles usaram um plano pra derrotar o vilão. Nossos heróis realmente aproveitaram todos os pontos fortes do seu lado pra criar uma tática excelente. Tanto Takaba quanto Yuta se saíram muito bem na conclusão. E a fraqueza do poder de Takaba, que é bem quebrada, era justamente não poder matar ninguém. Muito porque ele tem como foco ser engraçado para as pessoas. Mas, como ele pode alterar a realidade usando seu comediante, ele usou isto para ocultar a aproximação de Yuta. Eu não creio que seja o fim de Kenjaku, porque acho que seria muito anticlimático nesse momento. E tem coisas em aberto sobre ele ainda. Mas acredito que esse pode ser o fim de Getô. Se alguém tinha esperanças de um retorno do Getô, é bom dar adeus. E se for verdade que o Kenjaku tiver que trocar de corpo... Olha que legal isso aqui. A data da morte do Getô ainda seria 24 de dezembro. O que é bem legal, porque suas mortes ocorreram no mesmo dia. E lembrem dessa fala aqui muito importante. O Yuta prometeu que seria ele quem mataria o Kenjaku. Já que ele não gostaria que o Bojô fosse forçado a matar o seu melhor amigo novamente. Yuta, sendo o único a eliminar Kenjaku, está aqui desde a sua reintrodução na série. Você pode até dizer que foi prenunciado desde a sua luta contra o Getô lá no volume 0. E agora vem a parte nebulosa. Os reais poderes de Kenjaku que ainda não vimos. Quando Kenjaku passou por essa transformação para se tornar o pseudo Getô. Isto foi desencadeado por uma série de eventos complexos após a morte de Suguru Getô. E a decisão de Gojô principalmente de não cremar o corpo do seu amigo. Nós sabemos sobre a habilidade de Kenjaku de possuir corpos. Mas a verdadeira extensão da sua técnica amaldiçoada ainda permanece desconhecida. Ao mesmo ponto, a morte do corpo de Getô significa que podemos ver todas as maldições que ele manteve reprimidas serem liberadas. E isso aí dá um pouco de medo. Lembram que o Toji não queria matar o Getô naquela época do confronto deles por conta dessa liberação dessas maldições? Só não ocorreu uma catástrofe quando o Getô morreu porque ele usou todas as suas maldições restantes em um Uzumaki máximo contra Yuta. Ou seja, ele esvaziou tudo. Mas o Kenjaku absorveu várias maldições novas e de grau especial. Então fiquem ligados aí nesta possibilidade. Yuta cortou a sua cabeça e isso impede ele de usar energia reversa positiva para se curar. Mas temos um ponto de interesse legal aqui. O Kenjaku diz que o seu testamento vai ser herdado. Isso tecnicamente teria que significar que ele está morto ou morrendo. Concordam comigo? Porque se ele não está morto, por que ele diria que alguém herdaria o seu testamento? Mas a big question aqui, a maior pergunta é quem vai herdar isso? Eu não acho que o Sukuna ou o Raumi estejam interessados no plano dele. Apesar de terem algum voto vinculativo. Talvez ele esteja só blefando para ganhar algum tempo para conseguir se recuperar ou mudar de corpo. Ou teremos alguma reviravolta maluca no nível de Jujutsu Kaisen. Lembrem que em tese Kenjaku é mãe de Yuji. E quem melhor para herdar algo do que seu filho? Eu estou com um pouco de medo aí dessa implicação de que eles nunca discutiram sobre isso juntos. Kenjaku pode ter feito algo com Yuji. Sem que ele percebesse para que o nosso protagonista herdasse o seu testamento. Temos também a opção tenebrosa do Kenjaku assumindo o corpo de Gojo. Porque anteriormente o Kenjaku não pegou o corpo de Gojo porque ele dizia que era impossível para ele matá-lo. Mas agora Gojo foi morto por Sukuna. Então o raciocínio que impedia o Kenjaku de pegar o corpo de Gojo desapareceu. Ele também já tem Tengen ao seu comando e os seis olhos estão ligados a essa entidade. Agora notem a cilada que caímos aqui. Se lembrem dessa fala muito importante de que quando todos os outros jogadores exceto Getou e Megumi morrerem. O jogo de abate vai chegar ao fim. Os corpos de Sukuna e Kenjaku são considerados Megumi e Getou pelos jogos. E se ele deixar o corpo de Getou aqui para ir para outro o jogo nunca vai terminar. Então ele precisa que o jogo termine também para prosseguir com a fusão. Então ficou um pouco confuso né. A não ser que ele mude seus planos. Quem sabe ao invés de fundir as pessoas do Japão com o Tengen. Ele mesmo seria aquele que se fundiria com o Tengen de forma incompleta. A fusão ainda aconteceria mas não como ele planejou. Ele não é do tipo que não tem planos alternativos. E a sua morte provavelmente pode ser esse penúltimo requisito para a fusão final. Seria apenas incompleto. Mas como ele queria fundir os cidadãos do Japão com o Tengen. Não com ele mesmo. Os caminhos ficam completamente abertos com diversas rotas possíveis. Eu gostei muito desse ar de dúvida deixado no final. Eu creio que o Kenjaku ainda vai estar vivo. E é aqui que ele pode revelar outra técnica que armazenou. Ou fazer um voto vinculativo. Ou quem sabe revelar algo sobre sua técnica inata ou original. Não há como ele e Yuji não discutirem as coisas cara a cara primeiro. Ou nos darem um despejo de conhecimento da era Heian. O fator desconhecido por trás das maquinações de Kenjaku são em grande parte nebulosas. Afinal mal arranhamos a verdade do seu projeto evolutivo. Interessante né galera. Essa coisa de ele colocar a regra de que Megumi e o Getou tem que ficar vivo para que os jogos terminem. Soa um pouco estranho. Porque se o Getou morrer aqui mesmo. E o Kenjaku for para outro corpo. Como é que vai ficar? Vai acabar o jogo ou não? Eu achei muito interessante. Gostei do plano que fizeram para conseguir derrubar o vilão. Não acho que termina aqui. Porque tem muito despejo de conhecimento a ser revelado. Inclusive as técnicas do próprio Kenjaku. Ele tem que contar um pouquinho aí das suas motivações reais. Por que ele está fazendo tudo isso? Tem aquele cadáver do Sukuna que ele estava observando. Tem o Tengen. Tem muita coisa que ele pode acabar fazendo para sair dessa. Eu gostei do Takaba usando a faixa fantasma para proteger de invasões no seu corpo. Curioso. Legal, né? Gostou desse capítulo? Se você gostou e gostou desse vídeo faz o que? Deixa um like para eu saber. E faz seu review aqui nos comentários. Tá bom? Até a próxima meus amigos. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.